A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida, eu tenho uma mensagem do céu direcionada para o teu coração nesse momento que você entrou nesse vídeo, de manhã, de tarde ou de noite, seja qual o horário que você entrou aqui Deus quer falar com você, essa mensagem vai direto para o teu coração então se você entrou, é com você mesmo que Deus quer falar, deixa Deus falar contigo em Felipenses 4, versículos em diante, está dizendo assim, não se preocupe com nada ei, não se preocupe com nada, Deus está dizendo, filho, ei, não te preocupas, sou teu Deus sou eu que envio as providências para você, sou eu que abro portas para você ei, meu filho, se for preciso eu vou mandar maná do céu para você, se for preciso eu vou abrir o mar para você se for preciso a água da rocha vai brotar, ei filho meu, não te preocupas mais, você tem andado preocupado com tantas coisas com necessidades da vida, ei, não se preocupa não, pois eu, teu Deus, basta para você, se você pedir a minha ajuda, nada vai te faltar se você pedir a minha ajuda, eu chegarei e enviarei o socorro que você precisa, você, sua família, sua casa não passará necessidade, pois eu vou abrir a porta do emprego, eu vou decretar aquela causa na justiça para você ei filho, eu vou fazer de tudo para você, pois eu te amo tanto e sou um Deus que nada é impossível então eu vou agir na sua vida, então você somente não se preocupa, deixa eu trabalhar por você deixa eu fazer o que eu quero fazer na sua vida, filho, não se questione, ei filho e também não tente dar palpites, pois eu sei como agir, eu sei exatamente o que tenho que fazer para suprir as suas necessidades e te fazer feliz, assim diz o Senhor para você e aí e aí e aí